Conversa de Varejo, oferecimento CDL Campo Grande, a voz do varejo e Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro. E pode chegar direto da CDL, Richelle, senhoras e senhores, da CDL, tudo bem? Tudo bem. Você viu que eu tô perguntando pra todos os entrevistados de Tram, viu? Sim, eu vi, assisti. Tem que tomar cuidado, tô comendo a mesourinha agora. Você come pão de forma ou aquele bombom de licor? Pão de forma. Cuidado, você viu, né? Eu vi. Mas, Richelle, você deve comer um pão de forma, no máximo um e meio, né? O Pato, claro que vai dar positivo, come o pacote inteiro. Olha, eu tô no time do Pato. Você come o pacote inteiro? Como o pacote inteiro. Sou magra de ruim, aquele famoso magra de ruim. Como é que é que você falou? Sou eu, magra de ruim. Ah, entendi, entendi. É, genética boa. Genética boa. Genética boa. A nossa não é, né, Pato? Oi, Richelle, bora falar aqui, coloca pra mim a primeira tela. Vamos falar agora aqui, ah, isso aqui é qual? Isso aqui é o certificado digital? Não, esse é o SPC Brasil. Esse é o SPC, a anamnese, a análise do meu cliente, é isso? Isso, cobrança e recuperação. Aquele cliente que tem débitos com você, que tá te devendo, que você liga, cobra e não atende. A gente entra com cobrança com ele e você consegue resolver esse problema, esse débito. É, análise de crédito, pra você analisar os seus clientes e não ter problema com clientes inadimplentes, né? Pra você vender mais e com mais segurança. O cadastro, que a gente consegue fazer a integração dos dois sistemas, tanto o sistema do SPC quanto o seu sistema, pra otimizar os seus processos dentro da loja, dentro da empresa. Prospecção, a gente consegue trazer público novo, trazer clientes novos pra dentro da sua loja. E identificação digital, que é o certificado digital, né? Agora, Ritiel, o pessoal fala assim, ai não, mas olha, deve ser um valor exorbitante, eu já gasto com folha de funcionário, com imposto. Pelo contrário, né? Muito em conta, no valor de R$70, a partir de R$70, você já consegue. R$70? R$70. Só isso? Só isso, baratinho. Baratinho. Sem contar também que a gente tem o SPC Auto, que é uma ferramenta que da mesma forma que você consulta o CPF das pessoas, pela placa você consegue consultar o carro. Então, você que tá querendo trocar de carro, que tá comprando carro novo, ou o pessoal que é garagista, consegue fazer essa análise também. Chama SPC Auto. Isso, SPC Auto. Olha que bacana. Pessoal, tem um telefone na sua tela, 9906-0055, 9906-0055. Tem mais uma tela aqui? Deixa eu ver a próxima tela? Pessoal, agora sim, certificado digital. Certificado digital. Assinatura online, que te permite assinar todo e qualquer documento sem sair da comodidade da sua casa. Validação jurídica, igual CPF, CNPJ, impossível de fraudar. Ele é bem mais prático e muito mais ágil, porque você economiza com papel, economiza ficar saindo de casa, ir pra cartório, gastar reconhecendo firma. Então, ele é muito mais prático no seu dia a dia, né? Pessoal que trabalha em contabilidade. Todo mundo, hoje em dia, usa assinatura digital e é muito prática. Pessoal, certificado digital, eu tenho o meu, tá bom? E lembrando que a gente tá em Campo Grande, mas, pessoal, todo o Mato Grosso do Sul pode fazer agora pela CDL Campo Grande no 9906-0055, tá? 9906-0055. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, é isso? Quanto jurídicas, é isso. Os dois conseguem fazer. E, como você comentou, toda a região consegue fazer, não precisa sair de casa, você só mandar uma mensagem, a gente faz por videoconferência, as meninas atendem por videoconferência e é super rápido também. Coisa de 20 minutos, está com seu certificado em mãos. Viu só? Alô, motoristas, né? Alô, motoristas. No dia do motorista, ó, dá pra comprar carro, transferir, sempre sair no cartório, tá? Só usando o certificado digital. É motorista? Sou motorista. Não vou comer pão nem trufa. Boa, boa. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Conversa de Varejo, a gente para a quadrada. Conversa de Varejo, oferecimento CDL Campo Grande, a voz do varejo e Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro.